E aí pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, trago para vocês dessa vez a distro arco linux. O último vídeo que eu postei aqui no YouTube foi do Manjaro. Tanto o Manjaro quanto o arco linux, pessoal, eles têm como base o art linux, beleza? Então deixa eu só entrar aqui na distro arco linux, para mostrar para vocês que a base do arco linux, segundo aqui o distro arco linux, é o arco linux, baseado em arco linux, é de origem bélgica, ela veio da bélgica. O site deles, pessoal, eles têm dois sites, vamos entrar aqui em um. Então aqui é o site oficial do arco linux, foi daqui que eu baixei a distro, eu vim aqui em baixar. Pessoal, essa distro, ela é bem interessante. Por que é interessante? Voltando novamente aqui no distro arco linux, vocês vão notar o seguinte. Diferentemente de muitas distros, de quase todas, essa distro, quando você opta por instalar a versão completa, ela, a princípio, logo no início da instalação, ela vai te perguntando se você quer instalar tudo isso aqui. Quase todos esses programas que estão aqui, te perguntado na hora da instalação se tu necessita, se tu quer incorporar na instalação. Então, quando você vai instalar, ele já vai te perguntando se você deseja instalar isso aqui e vai marcando. Aí você vai marcando, por exemplo, aqui, como por exemplo, o BS Studio, Chasecam, vários programas. Como por exemplo, aqui na parte de escritório, eu escolhi o LibreOffice e o OnlyOffice. Olha só. O OnlyOffice, pessoal, ele já veio em português, tudo bonitinho aqui, já veio em português. Isso eu escolhi na hora da instalação. Já o LibreOffice, ele veio em inglês, ele veio em inglês, agora ele está em português, porque eu alterei para português. Então, o que eu fiz aqui, vem aqui em sistema, adicionar e remover programas. E aqui você, no caso do LibreOffice, se você baixar o LibreOffice, se você tiver dificuldade em instalar code de linguagem, é só você digitar aqui, Libre, né? LibreOffice. PT. Opa. Dá um espaço aqui. E aqui, ó, ele vai te dar as opções de tu instalar o que é necessário, o que falta aqui, ó. Tá vendo? Então, é... É facinho, você baixando e instalando o pacote de linguagem português, você resolve o problema, e aí ele vai entrar para você já em português. Beleza? No caso daqui do... Também instalei esse aqui, esse programa, o SimpliScreenRecorder, eu também escolhi na hora da instalação. Inclusive, ele está gravando aqui para vocês agora. Outro que eu escolhi aqui na hora da instalação, pessoal, foi o... OBS Studio. Tá aqui, ó. Então, eu também escolhi o OBS Studio, o Cadem Live, aqui, ó. Também escolhi esse Cadem Live, eu vou utilizar... Inclusive, vocês estão assistindo esse vídeo agora, porque eu fiz a edição... Olha aí, eu falando do futuro já. Eu fiz a edição desse vídeo, aqui no Cadem Live. Então, eu já escolhi na hora da instalação, a instalação do Cadem Live também. Beleza? Bom, pessoal, deixa eu abrir o terminal aqui. Então, aqui, como vocês estão vendo, é o... Ele está com o QR no 5.4.64-1 LTS e está com o XFCE 4.14 aqui, ó. Beleza? Deixa eu dar um sudo lsb. É... Reliasi... Menos a... Tá, tá aqui, ó. Então, é... Arco Linux. Codename ele não tem. É Arco Linux mesmo. Tá, então, essa distro, como o Manjaro, que eu mandei aí, o último vídeo que eu mandei aqui pro YouTube, foi o Manjaro. Também baseado aqui no Arte Linux. É uma distro bem interessante, porque ela, como vocês têm observado nos meus vídeos aí, ela não é baseada em Debian, né? Então, é um outro galho de Linux, entendeu? O Linux, ele é como árvore. Ele tem bastante galhos. E, no caso do Fedora, no caso do Arte, no caso do Debian, é como se fosse galhos da árvore Linux. Beleza? Então, aqui é o seguinte, pessoal. Eu já deixei bem completo mesmo aqui, eu instalei bastante coisa mesmo aqui. Inclusive, aqui na parte de multimídia, por exemplo, Spotify, leitores de mídias aqui, ó. De áudio e vídeo. O Kod, o Kaden Live, como vocês viram. O Celuloid, o Chaser, deixa eu abrir ele aqui. Então, tá aqui o Chaser. Também foi instalado. Aqui na parte de jogos, pessoal. Eu também, eu... O que eu fiz? Eu marquei tudo. O que tinha disponível na hora da instalação de jogos. Eu não... Deixa eu só ver aqui o que que é. Mas... Entra pro evento. Continua. Race. É, eu não entendo nada disso aqui, mas é um joguinho... Ah, interessante, viu? Eu não sabia que tinha... Ah, eu tenho que pegar os peixes. Ai, caramba. É mesmo. Eu tô perdendo os peixes aqui, meu. Eu tô perdendo os peixes aqui, meu. Ah, é interessante o joguinho. Ele é 3D, hein? Olha só isso aqui. Opa. Eu marquei, pessoal, todos os jogos. Eu marquei todos os jogos que estavam disponíveis aqui. Então, é... Não sabia que tinha esse jogo tão legal desse jeito. Mas eu gostei do pinguim. Mas eu perdi, pessoal. Beleza? Então, eu vou sair aqui. Não sei como sair. Pera aí. Aqui. Então, é isso aí, pessoal. Eu marquei aqui, como eu disse pra vocês, todas as opções de jogos. Ah, tem xadrez. Tem vários joguinhos aqui. Eu não... Eu não sei... Como... Eu gosto de jogo... É de corrida. Então, não tem nenhuma aqui. Mas tem do pinguim correndo. Então, já me agradou o negócio. Então, é isso aí, pessoal. É... Ele... Na parte de gráfico, eu marquei também bastante coisa aqui. Digicam, o Blender, o Inkscape. Então, tudo isso aqui eu marquei também no início da formatação. E na parte de escritório, como eu falei pra vocês, eu marquei o AbiWord também, ó. Vou abrir ele aqui pra vocês verem. O AbiWord, pessoal, ele é um programa semelhante ao Word da Microsoft, ao Writer. Entendeu? Ele faz o mesmo serviço. O Gnumeric, pessoal, é um programa semelhante ao Excel. Calc. Beleza? Também instalei aqui, marquei. É um sistema bem interessante, viu? Se você precisar de alguma coisa, a loja deles é muito completa. Como no caso do Manjaro, ele traz bastante fontes. Ele traz bastante fontes aqui, ó. Que quando você não acha numa fonte, você acha noutra. Aqui, por exemplo, vamos digitar aqui, COD. Ah, o COD, acho que eu instalei. É, ele já tá instalado. Então, tipo aí, deixa eu procurar aqui em desenvolvimento. É, ele já, eu instalei também, pessoal, na hora da instalação do sistema. Aqui na área de trabalho, configuração, configurações de área de trabalho, você consegue fazer as alterações de menus, ícones e plano de trabalho. De fundo, pessoal. Você pode modificar aqui também. Semelhante ao Manjaro. Beleza? O que mais aqui que eu achei interessante? Ah, tá. Esqueci de falar pra vocês. Aqui na parte de internet, pessoal, eu achei interessante. Diferente do Manjaro, o Manjaro, ele não te dá a opção, na hora da instalação, de instalar o Chrome. Já esse aqui, vocês podem observar o que eu fiz aqui, ó. Ele, no início, também, ele me deu a opção de instalar o Brave, o Discord, o Firefox já tava. O Chrome e o Opera. Então, tudo isso aqui, eu não precisei baixar e instalar. Lá no início, ele já me deu a opção de, após a instalação, já está instalado no meu sistema, esses navegadores. Então, é bem legal o sistema, viu? Gostei muito do sistema, é bem interessante. Eu não tinha muita familiaridade com sistemas baseado em art, art Linux. Vinha muito falar, mas quando eu cheguei aqui na DistroWatt, e vi isso aqui, ó. Vou entrar aqui, novamente, aqui, pro início. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Olha isso aqui, ó. Olha, o Manjaro tá em segundo lugar e o Arco Linux, pessoal, tá em décimo nono lugar. Ou seja, tá em cima. Entendeu? Então, eu pensei, poxa, mas por que que esse sistema Manjaro, por que que o Arco Linux tá aqui na décima quinta posição e o Arco Linux na décima nona, ele deve ter alguma coisa especial. E, realmente, o sistema é bem interessante, viu? Pessoal, então, foi só uma review. Eu não vou mostrar fazendo muita coisa aqui. Ontem, pra você que tá assistindo hoje aqui o vídeo, hoje, dia 13 de setembro de 2020. Ontem eu mandei aqui pra internet, aqui pro YouTube, o vídeo do Manjaro. E aí, nesse vídeo, eu ensinei como instalar impressor HP no Manjaro. Hoje não vou fazer, mas se vocês quiserem fazer essa instalação, é os mesmos passos do Manjaro. Porque a distro é baseada no Arco, então, praticamente, modifica. É um pouco diferente, mas a base é a mesma. É igual você tentar instalar um programa em Linux Mint e numa outra distro baseada no Ubuntu. Vai ser quase, praticamente, a mesma coisa. Então, é isso aí, pessoal. Fico por aqui. Deixo aí os comentários de vocês, se vocês gostaram da distro. Pessoal, tem um pinguimzinho aqui do lado esquerdo meu, aqui na parte de baixo, que tá doido pra vocês coçar a barriga dele aí com o clique do mouse. Clique em cima dele aí, se inscreve, que você vai deixar ele bem feliz, beleza? Valeu! E aí E aí